Música Aconteceu na Câmara Municipal de Ariqueves uma audiência pública sobre a reforma da Previdência Municipal que tem que se adequar à reforma nacional Os servidores tiveram a oportunidade para discutir e entender as questões que podem afetar diretamente a classe A audiência contou com a presença da Prefeita Cala Redano, vereadores, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia Francisco Júnior Ferreira da Silva e o presidente do IPEMA, João Pelegante, como também representantes do sindicato Música Música Bom, falando de reforma da Previdência, nós sabemos que isso vai afetar também Os servidores de todo o território nacional, os municípios, servidores municipais também E eu vou bater um papo com o Paulo Belegante, ele que é o diretor, presidente do IPEMA As informações é com o homem aqui, viu? Ele que respira, vive IPEMA Paulo, obrigado por se colocar à disposição e municiar a população com informações Olha, o IPEMA, ele já está com 20, já está com 30 anos já, né? 32 anos de constituído Você acompanhou a implantação do IPEMA? Não, eu comecei a partir de 2002 Você estava implantado? Já, então o IPEMA foi implantado em 1992, então hoje já está com 32 anos de constituição já Muitas pessoas entenderem em casa, muitas pessoas ouvem falar sobre o IPEMA Preste atenção, o IPEMA ele foi criado com qual finalidade? O IPEMA foi criado com finalidade de prestar aposentadoria como se fosse um INSS Mas somente para os servidores do município de Ariquemes Servidores estatutários do município de Ariquemes Então é aposentar aposentadorias, os benefícios, aposentadoria e pensão para o servidor do município de Ariquemes Bom, como está o caixa do IPEMA hoje? Hoje nós estamos com um patrimônio de 360 milhões de reais Esse patrimônio tudo é investido, né? Nós temos resolução própria para aplicação Nós temos que seguir a resolução do Banco Central, da CVM Então o dinheiro fica todo investido para custear os benefícios futuros dos servidores do município de Ariquemes O IPEMA é a segurança do servidor? É a segurança do servidor Então por isso que é importante ter uma boa gestão nos ativos do IPEMA Para garantir o benefício desses servidores Bom, reforma da Previdência Quando se fala em reforma, todo mundo fica assustado Como você avalia essa reforma, essas reformas Nós temos a reforma da Previdência É necessário? Chegou em boa hora? E da forma que fitou? Olha, a reforma da Previdência Realmente é necessário Porque Para garantir todos Para ter o servidor Chegar mais para frente Ter o direito da aposentadoria É necessário ter essa reforma Porque Futuramente Daqui a 20 anos, por exemplo Pode ser que falte dinheiro Hoje nós estamos com 360 milhões Mas creio que daqui a 20 anos Pode ser que comece a faltar dinheiro E da onde vai sair? Do cofre do município Pode vir a Tirar de outra Vamos supor, de obras Saúde Então é necessária essa reforma Infelizmente Alguns servidores Serão afetados Vai ser prorrogada A aposentadoria deles Mas vai estar garantido Para o futuro Vocês estão se adequando A lei federal Não tem como fugir disso Estamos adequando A emenda 103 Algumas regras de transição Podem ser mais maleáveis Como ela abriu Essa 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 Ter uma abertura Para os municípios Estados e municípios Então Tem uma regra de transição Que pode ser um pouquinho Mais maleável Que a 103 Porque a 103 Foi bem rigorosa mesmo Bom É importante salientar Que além dessa Tem alguns que vão ter que esperar Um pouquinho mais Para se aposentar Mas terão que contribuir mais Quais são os recados Que serão retransmitidos A eles aqui Não A contribuição Continua ainda sendo Os 14% Hoje Então Só vai ter que contribuir Mais tempo Isso Infelizmente Vai acontecer Isso aí Com os servidores Não para todos Quem já tem Já cumpriu as regras Anteriores A entrada em vigor Dessa lei O direito dele Está garantido Já pela regra antiga Então Se cumpriu Idade Tempo de contribuição O direito dele Já está garantido O ERIAS Representando o SITMAR Uma reunião importante Reforma da Previdência Pelo jeito Alguns servidores Vão demorar um pouquinho Para se aposentar Um pouquinho mais Mas não tem jeito O município tem que se adequar A lei federal Isso Ricardo É uma audiência pública Que o executivo convocou Para passar a mensagem O rascunho da lei Que vai ser enviado Para a Câmara Com relação A reforma da Previdência Do município de Eriquemes Sim Até porque O setor privado O regime geral de Previdência Já passou por essa reforma Três anos atrás Então Naquela lei Foi colocado Para os municípios Que também fizesse Quem tivesse regime próprio De Previdência E os municípios Foi postergando Lógico Que é uma matéria Que mexe com a questão Da vida dos servidores A questão de aumento De tempo de contribuição E aumento de idade Então Nós estamos aqui hoje Participando dessa audiência Salutar que a prefeita Abriu a discussão Com os sindicatos Por ser um tema sensível Já praticamente Há três semanas Em conjunto Com uma comissão Junto com o Instituto de Previdência Então nós já estamos discutindo Há três semanas Hoje em apresentação Temos alguns pontos Em comuns E outros Para ser apresentado Como proposta Isso eu estou falando Os dois sindicatos Juntos Que agora nós tivemos Que sentar Os dois Tevemos que se unir Porque é uma causa única Então a gente está discutindo Além dessa adequação Com a lei federal Pelo que eu observo Tem outros pontos Que estão sendo discutidos Que o município Quer implementar Que está passando Pelo crime de vocês Isso Exatamente Não seja As propostas Até então Apresentadas Para a comissão Para os sindicatos Automaticamente Vem a aplicabilidade Da lei federal A 103 É praticamente Dentro dela Só que a legislação Deixou bem claro Os municípios Que tem Previdência própria Pode Buscar Alterar Ou mudar Suas leis Nós temos a competência De fazer isso Logicamente Isso equivale A questão do Calculatorial De quanto está o déficit Do Instituto de Previdência E nosso déficit Não está Está meio feio O negócio A beirana Quase 500 milhões De reais Então Mas essa questão De adequação De idade E tempo Faz com que Esse déficit Caia pela metade A saúde do IPEMA Você se falava Um pouco Conversando agora Com o presidente Como é que se avalia O IPEMA Olha Ricardo Eu falo isso Desde a gestão Confúcio Moura Que houve Uma mudança De gestão De um giro De 360 graus Então Acompanhada Pelos sindicatos Nós temos Corresponsabilidade Com a gestão Do Instituto de Previdência Porque tem uma comissão formada Participam os dois sindicatos Nós sabemos Quando entra Quanto sai O que contrata Nós sabemos de tudo Então assim É uma situação Regular Não dizemos que está bom Porque tem déficit Nem pior Porque o déficit É considerado A partir de uma reforma Que se resolve Vale salientar Que a gestão Cala Redano Pelo jeito O sindicato E a Carla Estão indo bem Tem atendido A reivindicação De vocês Sim São três anos De muita parceria Nós não tivemos Falo Eu estou do sindicato Desde a gestão Do Confúcio Nós não tivemos Nunca um gestor Nunca No município de Ariquemes Até hoje Do Confúcio Para cá Que tivesse essa parceria Atendendo as reivindicações Adequando Ouvindo o sindicato Até porque nós já somos técnicos Mais de dez anos De sindicato Nós passamos De conhecimento técnico Então é uma parceria Muito legal Muito boa É assim que tem que ser Está marcado na história Estamos com o Reinaldo Representando o Sintero Uma reunião importante É a questão da reforma Da Previdência Sendo debatida Alguns servidores Vão ter um probleminha Agora que vai ter que esperar Um pouquinho mais Para se aposentar Isso Ricardo Na realidade Nós estamos na audiência Para discutir a reforma Da Previdência Do município de Ariquemes Quando a gente fala De reforma da Previdência Na realidade É uma discussão De um projeto de lei Que vai mudar A vida dos nossos servidores Vai mudar a carreira Dos nossos servidores A reforma da Previdência Ela aconteceu A nível nacional Em 2019 O Sado de Rondônia Aconteceu em 2021 E esse ano Conforme determinação Do Tribunal de Contas Que está presente Na audiência Ele que vai explanar A importância Da reforma da Previdência O município de Ariquemes Terá que fazer A prefeita Foi notificada No dia que a prefeita Foi notificada Pelo Tribunal de Contas Os sindicatos Estavam presentes Para discutir Essa situação O tribunal orientou O município Orientou Ou determinou Podemos dizer assim Para fazer Essa reforma da Previdência A prefeita Nomeou uma comissão Para elaborar A minuta Do projeto de lei E com essa minuta Com essa comissão O sindicato Tanto o Sintero Como o Sintimar Esteve atento A essas discussões Nós estávamos discutindo Esse projeto de lei Tem algumas demandas Que a gente está Reivindicando ainda Para melhorar Porque assim Quando se fala de reforma Teoricamente Vai tirar um direito Adquirido Vai estar ampliando Ou prolongando Essa situação Então o que nós Estamos discutindo É que essa proposta Seja menos Danosa Ou sei lá Danosa Ou menos prejudicial Ao nosso servidor Então é por isso Que nós estamos aqui Para discutir Pedindo Essas adequações Para olhar o direito De adquirido Ver quem está mais próximo Para não ter tanto prejuízo Nessas situações Ainda tem uns 3, 4 pontos No projeto de lei Que nós estamos pedindo Para melhorar o texto A redação Vamos conversar Com a comissão Vamos conversar Com o jurídico Da prefeita Com a prefeita Para estar vendo Essa situação De melhorar Essa situação Como está a gestão Cala Redan Em negociação Com o Sintero Tem atendido As reivindicações Olha Nós Até Como devemos dizer Assim Até o ano 2023 Está tudo resolvido Nós estamos discutindo Agora Tem uma demanda Para 2024 Nós até mandamos Documento Semana O procurador Do município Estava viajando Ele retornou Essa semana Conversamos com ele Ontem Ele disse que vai Marcar conosco A reunião Nós precisamos Urgentemente Ter essa reunião Porque esse ano Ricardo É um ano eleitoral Então tem Um limite Pela legislação eleitoral Então nós estamos Já solicitamos A reunião Conversamos com a prefeita Já conversamos Com os secretariados Para marcar essa reunião Conosco Para a gente estar Dando andamento Nessas negociações Então tem uma negociação Pendente Tem uma situação pendente Para resolver Que era a questão Do nosso agente Serviço escolar Então E estamos discutindo Para poder resolver O quanto antes Mas já sinalizamos Já conversamos Com o secretário de fazenda Secretário de educação Procurador do município Para marcar essa reunião O quanto antes Para a gente estar andando Nessa negociação Acredito que vai dar certo Exame nessa expectativa Mas ainda não tem Uma data da reunião marcada Um papo com o conselheiro Francisco Conselheiro, vocês estão percorrendo Todos os municípios Esse trabalho está sendo desenvolvido Em todo o estado Em todos os municípios Bom dia Inicialmente é necessário explicar Que esse trabalho Decorre da emenda Constitucional 103 Que foi aprovada em 2019 Em 2019 O sistema previdenciário brasileiro Foi modificado Inicialmente na União Com fixação de prazo Para que os estados E os municípios Fizessem suas adequações Como o prazo venceu E praticamente nenhum município Rondoniense Promoveu a reforma necessária O tribunal então Começou a provocar Os municípios Que possuem regime próprio Para que promovessem Suas alterações Para que o nosso Sistema previdenciário Fique harmônico Com o da União Essa provocação Se não cumprida Ela gera penalidades Pode gerar Irregularidade de contas Pode gerar penalidades Mas o pior de tudo É que se a reforma Não for feita Os servidores O instituto Não terá garantias De gestão Que vai ter No futuro Sustentabilidade Financeira E atuarial Para pagar No futuro Quem precisa se aposentar E os respectivos pensionistas Em resumo é o seguinte A gente quer modificar regras Para trazer segurança Para o pessoal Que vem depois da gente Se aposentar E saber Que os mesmos direitos Que nós estamos tendo Eles vão ter Mais para frente Alguns servidores Terão que esperar Um pouquinho mais Para se aposentar Sim Porque Antigamente Existia Aquilo que a gente Chamava De bônus demográfico Antigamente A esperança De vida Do brasileiro Era 65 64 anos Então O camarada Aposentava E ficava Pouco tempo Recebendo a aposentadoria E tinha 8 ou 10 Trabalhando Nossa população Era mais jovem Nós tínhamos 10, 12 Trabalhando Para 2, 3 Aposentados Hoje está quase 2 por 1 Então É uma questão De matemática Nós precisamos Resolver Essa equação E essa equação Uma das medidas Para se resolver É prolongando O tempo Na ativa Das pessoas Eu mesmo Fui Afetado Pela emenda Na reforma Do Estado Eu ganhei Mais 8 Anos De serviço Eu ia me Aposentar Com a idade Agora vou Me aposentar Com 8 Anos a mais Daquela idade Prevista Inicialmente Na época Que eu fiz O concurso Mas eu tenho Consciência De que tem Que ser assim Não faz sentido A gente se aposentar Quando a gente Está no auge Da idade Laborativa Agradeço A participação Muito obrigado Eu que agradeço Presidente da Câmara Municipal Jair Gomes Vereador Renato Padeiro Acompanhando Essa audiência Pública Com o Tribunal de Contas O representante Dos sindicatos E os servidores Um dia importante Trazendo a clara Toda a situação Da reforma Da Previdência Sem dúvida Tendo uma ampla Discussão E a gestão Junto com a Câmara Municipal De Arquemes Nós fizemos Tentando fazer Da melhor forma possível Com que esse projeto Essa necessidade Que nós sabemos Desse déficit Que há Que possamos Ter um acordo Junto com todas As categorias E isso foi discutido Em momento algum Nem a Prefeita E a Câmara Também se colocou À disposição Para que nós Abríssemos Para os servidores Sindicatos Todos os sindicatos Tanto o Sitimar Como o Sintero Desse realmente Opinar e buscar A melhor forma possível Nós sabemos Que não temos Um outro caminho Mas há algo Que possa se ponderar E aí Graças a Deus Acredito que Essa discussão Como ela já vem Se alongando De muito tempo Muito tempo Eu falo que É desde o ano De 2017 Mas retornou agora E o Tribunal de Contas Já mandou O ultimato Não temos escolha Não temos um outro caminho Tanto a gestão Do Executivo Como a Câmara Municipal De Arquemes Eles possam ser Futuramente Atuados Por essa situação Por não ter tomado Essas medidas E os servidores Hoje Eles estão tendo Um entendimento E sabe Da extrema necessidade Que é preciso Fazermos realmente Essas reformas Nós sabemos Que isso dói Porque tem muitas pessoas Que estão próximas A se aposentar E às vezes Vão poder Tem que prorrogar Talvez Mais meio ano Um ano Mas isso é Para a preservação Dos próprios servidores Para que eles possam Dormir futuramente Com mais tranquilidade Eu dou E como exemplo Mesmo Falo para eles É o nosso É o estado Do Rio de Janeiro As situações Que ocorreram E estão ocorrendo Neste momento Porque Eles não fizeram As reformas Que havia Que havia necessidade De se fazer Então acredito Que se isso Não vir Neste momento A Câmara não trabalhar Para que nós Fizessemos Essa reforma O município Em si Nós teríamos Um problema Muito sério Nós poderíamos Ter um município Quebrado Mas os servidores Eles estão entendendo Da necessidade Nós também Não estamos Sangrando Colocando de goela Baixo Exigindo Colocando algo Absurdo Não É algo que você Possa Cumprir E as pessoas Possam Descolaborar Para que futuramente A gente possa Ter Manter Essas aposentadorias Os benefícios A todos os nossos Servidores aqui Do município De Ariquemes Olha, Saleandro O Tribunal de Contas Ele provocou Até o município Que é um assunto Delicado Realmente O pessoal Queria que se Postergasse Mas deu para ver Que se não tomasse Uma atitude O município Poderia correr Até em uma irregularidade Sem dúvida O nosso cálculo De déficit Já está Chegaríamos Se nós deixávamos Para o ano que vem Passaríamos Dos 400 milhões Algo que Posteriormente Nós não conseguiríamos Mais Arrumar Essa situação Então Hoje com a presença Inclusive do conselheiro Do Tribunal de Contas Aqui Senhor Francisco Júnior Toda a equipe Dando suporte Falando Tecnicamente Dá extrema necessidade Para que nós possamos Fazermos Essas reformas E eu tenho dito Para as pessoas Que principalmente Nesse ano eleitoral Nós não queríamos Mas é para preservar A nossa cidade De Arquemes Preservar Os nossos servidores E eu não tenho dúvida Que futuramente Será bom para todos O IPEMA Conversando agora há pouco Com o presidente Está com uma saúde Fantástica Realmente impressionante Como vem sendo Administrado o IPEMA Exato Mas tudo isso É um cuidado Que tem feito O nosso presidente Ali A nossa gestão Também A Câmara Municipal De Arquemes Tem se preocupado Com isso E essa reforma Para vir em melhorias Melhorar ainda mais Porque já pensou Você trabalhar Aí 60 70 Chegar aos 70 anos De idade E você não conseguiu O seu benefício Então não tenho dúvida Que as medidas Que estão sendo tomadas Não são medidas duras Também São medidas que vão Acrescentar talvez Um ano Meio ano Um ano e meio Vai depender De não ultrapassar Três anos Vai depender De cada servidor Então acredito Que é uma necessidade A ser tomada Nós estamos sendo Notificados Desde o ano De 2017 Todas as contas Dos executivos Quando chega a Câmara Chega também A Prefeitura Vem com essa necessidade Infelizmente Eu tenho que dizer isso Os gestores anteriores Não tomaram Nenhuma medida E a Carla Tem sido realmente Demonstrado A capacidade De resolver o problema Então você conta De 2017 Para cá Passou outros gestores E não ocorreram Essas reformas E num ano eleitoral Muito difícil Ela toma Essa frente E junto com Os sindicatos Tribunal de Contas A Câmara Municipal De Ariquemes E falamos Não Nós estamos aqui Não vamos mais Postergar Jogar adiante Essa missão Foi nos dada E essa missão Nós temos que cumprir Então a Câmara Também tem participado Muito O nosso compromisso Nós principalmente Somos representantes Do povo Principalmente E nós falamos E nós falamos E nós falamos lá atrás Que nós não iríamos Permitir Que esse projeto Chegasse de goela Abaixo E fosse votar Não Nós queríamos Uma ampla Discussão Para que chegássemos A esse ponto Que eu acredito Que até o momento Se não haver Nenhuma politicagem Barata Aqui no município De Ariquemes Que sempre tem ocorrido Isso Acredito que nós Teremos aí Um projeto A ser votado Com muita tranquilidade Até porque Está sendo acordado Entre todas as categorias De Ariquemes